Olá malta, como é que vai? Sejam bem-vindos à apresentação da Snapshot nº 20W17A E bem, nesta semana temos muito menos edições em relação às outras semanas Eu acho que eles neste momento estão a acalmar um pouco o passo Eu acho que o Minecraft 1.6 está para sair muito brevemente nestas próximas semanas Mas bem, só vendo, eu não tenho a certeza E bem, a primeira edição nesta Snapshot, quando vocês vão aqui à primeira tecla de um jogador E se vocês não tiverem nenhum mundo criado, isto vai automaticamente aqui para o menu para vocês criarem o mundo Nesta álbum de criar o mundo também foram adicionados dois novos botões Agora podemos logo definir a dificuldade que nós queremos no nosso mundo E podemos também definir as regras Antes só com os comandos é que isto aqui era possível Mas se nós formos então aqui a Game Rules Podemos definir aqui algumas coisas relacionadas com o player, relacionadas com os mobs Com o spawn, com os drops, com os updates do mundo e também com o chat E também aqui com coisas variadas, como a Chain Size Quem não faça a mini-media do que isso quer dizer Foi adicionada outra opção aqui dentro do jogo E vocês sabem que muitas vezes vocês estão a olhar aqui para o mob E à medida que vocês vão afastando os mobs vão desaparecendo Agora podemos mudar isso aí como opção Basta vir aqui às opções, gráficos E temos então aqui a distância de entidades que neste momento está a 50% Se eu pôr aqui a 500% vamos conseguir ver as entidades bem mais de longe E vocês vão ver a mudança instantaneamente Ok, se calhar não foi a situação instantânea Mas já vou-me colocar aqui assim E vamos aqui aos gráficos outra vez Se eu pôr aqui a 50% e concluído e voltar ao jogo Vocês vão ver que desapareceram grande parte aqui dos mobs Aqui das vacas e das ovelhas que estavam aqui Mas se eu agora voltar aqui Vai ser bem mais fácil de vê-los novamente E pronto, ali apareceram eles Foi feita uma pequena mudança estética aqui na mesa da ferraria Eles acionaram aqui um pequeno martelo de netherite Foram renomeados dois ítems Neste momento ainda não foi feito em português Mas brevemente deverá ser Antes seria então a tocha do fogo das almas E lanterna do fogo das almas Com a alteração feita será só lanterna das almas E tocha das almas Eles tiraram só a palavra fogo de ambos os ítems Numa das últimas snapshots Quando eles alteraram aqui umas pequenas propriedades com os muros Eles agora ao ter algo muito a por cima Fazem aqui esta pequena alteração para ficar ligados ao bloco Como vocês estão a ver aqui E eles não estavam a fazer nem com os estandardes Esta pequena ligação Que vocês estão a ver aqui Nem com as placas de pressão E eles alteraram de modo a que já façam estas alterações com a magita Na última snapshot foram adicionados aqui estes portais abandonados E podem ser encontrados pelo nether inteiro e também pelo mundo Eles agora reduziram um pouco o spawn deles Já não vão ser tão comuns como eram antigamente Na semana passada foi então adicionada uma nova estrutura no nether Chamada bastião E nela podemos encontrar vários baús com vários tesouros A Mojang decidiu alternar alguns dos ítems que nós podemos obter nesses baús Infelizmente eu já estive a fazer uma pequena pesquisa E eu não encontrei sim uma grande diferença Em relação à semana passada Houve algumas mudanças Mas eu não vos sei especificar quais Deixos aí alguns exemplos do que eu achei nos baús Houve também uma pequena mudança em relação ao chat E nós agora conseguimos colocar aqui vários caráteres unicode Eu sinceramente não percebo nada disso Mas dá para pôr aqui várias letras de vários alfabetos diferentes A cantos o chat não suportava Agora é possível colocar alguns Alguns da R e aparecem aqui estes quadradinhos Supostamente também dá para colocar emojis aqui no chat Já é possível Mas eu também ainda não cheguei lá E bem meus amigos Para terminar aqui o vídeo Nesta snapshot Saíram mais algumas coisas muito técnicas Que eu não percebo nada Mas saiu aqui um novo comando E eu isso mais ou menos consigo mostrar-vos Vamos então aqui Barra atributo E basicamente com este comando Nós conseguimos atribuir ao player Ou a alguma entidade Certas habilidades Certo? Então aqui eu posso definir A dureza da minha armadura Posso definir aqui também a sorte Ou seja, se eu pescar Tenho mais chance de obter tesouro Etc Mas para vos dar um exemplo Eu vou definir então aqui A minha vida máxima E então para alterar Vou pôr então aqui Outra vez aqui Espaço E vamos pôr aqui Base Depois espaço outra vez E vou pôr aqui 7 Para definir Se eu pôr aqui 10 corações Neste momento vocês estão a ver Que eu tenho aqui 10 corações Mas estes 10 corações Representam 20 Ou seja, cada metade do coração É como se fosse um ponto de vida Aqui no Minecraft Portanto se eu pôr aqui 10 pontos de vida Vocês vão ver que a minha vida Foi reduzida para metade Mas também se eu colocar aqui 100 Vocês estão a ver que foi Foi aumentado para 10 vezes mais E se eu colocar aqui 1000 Vocês estão a ver que eu vou ficar Com uma vida bastante cheia E se eu pôr aqui 10.000 Será que dá para pôr Só dá para ser 1000? E ficar imortal Mas também ficar sempre Isto aqui na frente E nós não o queremos Certo? Então vou definir outra vez Aqui o valor base Que é 20 E basicamente Que este aqui Consegue alterar Certos atributos Tanto de vocês Como dos mobs Mas bem Eu tentei mostrar-vos Então o máximo das coisas Que foi adicionada Aqui nesta snapshot Há muitas coisas técnicas Que eu não percebo nada Então nem sequer vou mexer lá Mas é isso Vamos ficar por aqui E a gente vê-se na próxima Tchau